O que você me explica? Por que está cheia a unidade? Para ter bastante tempo. Tem mais alguém que está demorando muito, esperando muito tempo? Então é isso que a gente quer buscar. Buscar a serenidade e entendimento, porque quem tem dor tem pressa. Óbvio que tanto eu que estou fazendo, que é obrigação minha, como o senhor. Mas nós temos que nos dedicarmos ao que nós propomos a estar exercendo. Por exemplo, eu estou aqui, estou sentindo um calor em uma sala dessas. A estrutura tem que ser o mínimo refrigerada. Pela maneira que a gente chegou até a unidade, pela maneira que eu quero exemplar. Sou teu fã. Eu queria saber de vocês como é que está o atendimento, se está funcionando, se está demorando. Está demorando pra caralho. Está demorando? Está aqui há bastante tempo. Tem mais alguém aí que está demorando muito, esperando muito tempo? Paciente, senhor? Isso. Não, sou paciente não. Estou fiscalizando. Deputado Felipe Poubel. 49 minutos. 49 minutos. Todos os médicos estão na casa? Sim. Tudo bem? Prazer. Deputado Felipe Poubel, tudo bom? Tudo bom? Recebi algumas reclamações. Estava até na minha fisioterapia, devido ao acidente que eu sofri. E não pude deixar de vir aqui. Em relação a demora do atendimento, demanda reprimida. As pessoas reclamando, estava demorando o atendimento aqui. A gente veio fiscalizar, porque eu não sabia quantos médicos estão na escala. Tem uns quatro clínicos e dois pediatras. Todo mundo na casa? Tem um na ambulância. Boa noite, doutor. Bom, prazer. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Trabalho de fiscalização normal de rotina, recebemos algumas reclamações, mas estamos aqui para se fazer presente e constar. Nada, nada. Isso aqui vem da fisioterapia que eu sofri um acidente, mas não pode deixar de trabalhar. Tudo bem, graças a Deus. Bom trabalho, doutor. Deus abençoe. Pode andar. Não, pode ficar tranquilo. Já tem quarenta dias de operado e já posso andar. Quanto? Quarenta dias de operado já. Já posso andar mais rápido um pouquinho. O que você me explica por que está cheia a unidade? Então, a unidade fica tranquila, mas quando andar umas seis, sete horas, a unidade começa a lotar. Eu acho que o corpo quer baixar o sol ou alguma coisa e vem todo mundo a pegar. É crônico isso aqui? É todo dia? É, galera. Como vocês podem ver, eu acabei de sair da fisioterapia, mas quando eu recebi um chamado da UPA está cheia, estamos aqui fazendo nosso trabalho de fiscalização. Realmente a UPA está cheia, mas encontramos o quadro completo do médico e vamos tentar entender o porquê da demora do atendimento. Se você puder, cara, dar uma agilizada em um eletrocardiograma para a gente, cara, um mais atual para a gente. Qual a maior necessidade da unidade, além do eletro? Raio-X, raio-X móvel? A gente está funcionando, mas o eletro é essencial. É óbvio que tanto eu estou fazendo, que é obrigação minha, quanto o senhor. Mas nós temos que nos dedicarmos ao que nós propomos a estar exercendo. Tem os bons e os maus profissionais. Parabéns, doutor. Estou à exposição, tá? Deus abençoe. Fica na paz. Só que a demanda é muito grande, deputado. Muito grande. E nessas condições a gente tem uma sala de estrutura aqui. Acabei de falar que dá refusieração também aqui, né? O nosso foco aqui não existe. Aqui é no olhômetro ou no celulazômetro. No momento da nossa fiscalização, estamos aqui acompanhando uma estrutura, né, feita pelo médico aqui da unidade. Óbvio que trabalhando com as condições que hoje ele tem aqui. Mas são profissionais dedicados a ajudar o próximo a exercer a sua função, né, dando dignidade à população. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou sentindo um calor e uma sala dessa de estrutura tem que ser o mínimo, né, refrigerada. À noite. De dia. Durante o dia, com volta de uma hora, com o sol no pico, aqui a gente é suando. Aqui, por exemplo, eu não tenho que falar da equipe médica. Todo presente, todo mundo trabalhando, né? Uma coisa ou outra a gente pode tentar acertar como dar uma celeridade naquele atendimento que eu percebi que o pediatra começou a chamar o clínico e o que chamar o pediatra já deu uma esvaziada ali. Vocês viram vindo aqui para poder fazer esse tipo de trabalho? Sim, eu já vou... Como está tudo registrado, essa questão do eletro, essa questão da refrigeração, ela me garantiu que já deram para ela que a semana que vem começa a obra estrutural. Então, já é um ganho para a população. E o que tiver de necessidade, de ausência... Igual o doutor lembrou, tanto eu quanto a outra deputada, nós tivemos na UPA de Mesquita, conseguimos a mudança do eletro. Um eletro novo que já sai com diagnóstico, você viu ele relatando ali. Então, a gente vai brigar por aqui, porque ele falou que é uma necessidade daqui da unidade. O governador Claudio Castro tem se empenhado muito em melhorar a saúde do Estado. Muitas das vezes, o que acontece aqui na ponta, ele não está sabendo. Ou alguns querendo bocoitar, outros não querendo trabalhar. E acaba caindo na conta do governador. Eu te agradeço pela visita, pelo carinho... Não preciso agradecer, estou fazendo uma obrigação, doutor. Com certeza. Pela maneira que você chegou até a unidade, de uma maneira educada, exemplar... Muito. Eu sou teu fã. Obrigado, obrigado, obrigado. É, a gente está aí para isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a receptividade. Vou estar cobrando pontualmente aí. Estou à disposição. Precisa, estou mais ordens. Parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau gente, boa noite. Fala galera, deputado estadual Filipe Pobel, vocês me chamaram e eu estou aqui. Acabei de sair de uma fisioterapia, mas não podia deixar de atender o seu pedido. Unidade 1, UPA 1, em Campo Grande. Cheguei aqui e realmente a UPA estava lotada, UPA cheia, mas com todos os médicos na unidade atendendo. Os médicos começaram a dar uma celeridade, os clínicos começaram a chamar a pediatria e vice-versa e conseguimos realmente fazer com que esvaziasse a espera, diminuísse o tempo de espera. Os profissionais dedicados, trabalhando com empenho, mas, porém, tivemos o pedido, o pedido de alguns profissionais, principalmente tratando-se do aparelho de elétron. Estarei levando ao governador esse pedido dos profissionais de saúde aqui da unidade, a mudança desse aparelho, um aparelho novo, um aparelho mais moderno, para que tenha a população com excelência. Mas tenho certeza que com o empenho do Cláudio Castro, do nosso governador, nós iremos mudar a realidade do estado do Rio de Janeiro. Pode contar comigo sempre.